Salve, salve rapaziada! Estamos aqui iniciando mais um vídeo de reescavadeira Fazendo um pequeno desmatamento No caso eu já desmatei muito já Estou desmatando a algaroba, que é uma planta baixa, cheia de espinho Tem chique-chique, tem de tudo aqui Agora é espinho, viu? Tem que prestar atenção também, rapaziada, no estoco Não pode deixar nenhum topo pra trás não E é um frator de arar Daqui a pouco ele encosta ali E vamos aqui fazer essa limpeza aqui Vou pegar ali do outro lado aqui Que vai ajudar mais no peso, né? Que fica acumulando muito E aí ele vai aqui arriando, ó A ria, ó É, ele marcou um buraco aqui Olha lá, o fogo aqui, viu? Olha lá, o fogo aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou tentar fazer um molho aqui A galera depois que me meter fundo Tentar deixar menos Menos molho, tá ligado? Fazendo tudo arrumado num canto só Vou puxar aquelas de trás agora E mata esses corpos, quando chove fica meio mundo de buraco A máquina não pega a frente nem apoiada Acaba atrapalhando um pouco mais e tal jeito Vou tentar juntar o máximo que o molho aqui Se é canalizado nesse canto Agora vou alinhar aqui, fazer um molho maior Ficou um pouquinho pra trás Tentei prestar atenção nesse vídeo de baixo, espinho de antena Tem que se ligar no espinho de antena Vai ver onde é que eles estão pisando Mas eu já amassar a folha Agora vamos pegar cumprido, rapaz Mas é, se você gostar desse vídeo, mete o like aí pra fortalecer o canal Se inscreva Pra gente tá iniciando mais vídeo aí Graças a Deus que o canal tá crescendo Já vamos em cento e... Pô, cem mil e quinhentos Cem mil e quinhentos visualizações Dos vídeos aí Ou seja, a galera tá gostando porque Tá incentivando muita rapaziada, né? Tem muita gente que tem o sonho de ser operador, né? Tem muita gente que procura no YouTube Pra ver como é a execução dos serviços, né? Foi assim que eu comecei também Olhando Estudando Se você ver os vídeos, né? É por isso que eu fiz o canal, rapaz É que eu fazia vídeo antigamente Pra guardar de lembrança Mas não tem graça não, velho Eu gosto de filmar, gosto de produzir Gosto de editar E... Fazendo vídeo assim, rapaz Eu vou estar ajudando muita gente É porque eu vi o canal Graças a Deus o canal tá crescendo Muita gente tá gostando do trabalho aí Sempre tô postando vídeo de máquina, de moto Porque tem rapaziada que gosta de moto também Sou apaixonado por moto, rapaz Gosto de vir na moto Gosto de... De trilha Gosto de tudo, rapaz Gosto de... De esporte Aqui é meu trabalho, rapaziada Gosto de filmar minha... Brincadeirinha lá com minha moto Pinando, rapaziada Postar no YouTube Quer agir com rapaziada É mais conteúdo, né? Porque eu não fico aqui no canal, velho Parado uma semana, vou postar outro Mais que eu já tô botando vídeo É só basta achar internet Quando eu achar um Levizinho Já logo, já jogo o vídeo, né? Logo, logo já jogo o vídeo, né? Edirinho, pode Tô botando muita edição não Pra poder ter mais conteúdo E eu vou dar o prézão correndo Agora eu vou pegar tudo por isso O que vale, rapaziada? É a interação com a galera, né? Que é muita gente fora do canal aí É um canal... Nossa, que canal gigantesco, mas... É um canal que ajuda É um canal que... Não para É um canal que... Não dá força também, né? É um canal que dá força também, né? Se eu deixar aqui, eu tô pra trás E aqui ninguém fica pra trás Aí todo mundo, saco Olha a força da bicha aí, ó Olha a força da bicha aí, ó Muita gente não gosta da cartepina Por causa do preço O preço não quer dizer nada Eu quero saber se ela... É uma máquina boa E se aguenta tudo bem, né? Se for uma máquina ruim e tal Não vale a pena não Mas a máquina sendo boa Com certeza vai ser cara É boa roupa, rapaziada Se você comprar um shortinho de 15 reais Só vai durar 15 dias, ó Se você comprar um shortinho de 100 reais É 6 dias, tá ligado? É desse jeitinho É desse jeito que funciona O negócio é duro Agora eu vou ali pra trás Pegar o resto das agoramas Que eu deixei ali, né? Aqui é melão, rapaziada Aqui é melão A gente salda a obra Estamos aqui jogando duro agora Nas fazendas, né? Estamos em fazenda e fazenda Eu gosto de trabalhar nas fazendas, rapaziada Porque a gente faz diversos serviços Tem mais conteúdo Em obra é um negócio minhado Só faz aquilo ali É bom, né? Mas nas fazendas tem mais serviços perigosos Mais serviços divertidos Quanto mais o serviço é tranquilo Eu gosto Que nem ontem Eu não trabalhei dentro da lama Mas como eu tinha dois vídeos pra editar Mas eu não podia fazer outros Porque o cartão de memória Quer dizer, estou sem cartão de memória Aí a memória do celular é fraca Vamos pegar um pedacinho que anda aqui Não sei se empreste Vamos pegar tudo pro saco Deixando no meio É lixo, né? Só que é lixo Mandei tirar tudo Porque é valioso no meio, né? Tirou, é lixo Olha que melão, velho Aqui tem mais pra baixo Tem mais pra pular Aqui, rapaziada Se liga nessa garocão Aí, ó Facilidade Boa Aranhou, ó Aí do mesmo sistema Aí sobe Você, ó Leva Vou tentar levar logo esse Ó Será que vem que você fica É isso aí, rapaziada Espero que vocês gostem do vídeo aí Deixa o like Se inscreva no canal Aí mostra o vídeo pro canal Pra você, pros amigos aí, rapaziada Pra caralho ajudar, né? Aí, ó Olha o coelhão que eu tô levantando De boa, ó Fica aí em cima Fica aí em cima Rebola Mas tá bom aí, hein? Rapaziada, deixa o like Se inscreva no canal Acho que vocês não estão vendo nada Só poeira branca, hein? Aí deixa o like aí Se inscreva no canal, rapaziada Meta o dedão aí no like Que a gente tá por aqui, rapaziada Vá no comentário Nós estamos por aqui Qualquer coisa que a gente tá por aqui Vá lá no comentário que eu respondo, beleza? Meu Instagram lá é Lua Carvalho Né? Quem quiser falar do vídeo do Instagram Tá lá, Lua Carvalho É uma foto lá Eu tô assim, mas vou mudar a foto Vou botar outra foto não Só ver que ela tá feia pra caralho Isso aí, rapaziada Deixa o like, tamo junto Falou, valeu Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto, família Tchau, tchau